Hoje nós vamos responder a pergunta do nosso espectador Júlio Beraldi, ele que mora em São José dos Campos, no estado de São Paulo. Ele pergunta o que seria o canal Ben Gurion, que se ouve falar, mas não se sabe detalhes. Bem, para falar sobre esse canal, e é um projeto que existe desde a década de 60, nós temos que fazer uma pequena introdução e uma definição do que significam estes canais, que existem hoje no mundo pelo menos 10 grandes canais em operação, e que respondem por um percentual elevadíssimo do comércio internacional, porque as rotas marítimas são muito mais baratos o frete do que as rotas terrestres e as rotas aéreas. Canais são aqueles caminhos artificiais de água que servem para encurtar grandes distâncias com as embarcações que usam estes mesmos canais. O primeiro canal que se tem notícia é o nome do faraó Sesostris III, ele que viveu em mais ou menos 1800 anos antes da Era Comum. De lá para cá, muitos canais foram construídos, fechados, abertos de novo, etc. Então, mas também quero falar de dois canais que são muito importantes, que todo mundo já ouviu falar, que é o canal de Suez, que é o mais antigo e o maior em operações. Ele é de 1869, tem 193 quilômetros de comprimento, e ele é totalmente plano, não precisa de eclusas, não é? Ele responde por 12% do comércio mundial, passam por aquele canal. Ele liga o Mar Vermelho até o Mediterrâneo. Este canal, antes da sua existência, então ele economizou para que um navio que sai da Europa pelo Mar Mediterrâneo, antes ele passava no Estreito de Gibraltar, contornava a África até chegar à Índia. Isso são 7 mil quilômetros de navegação. Com este canal, isto encurtou muito. Então, liga o Mar Vermelho, que vem do Pacífico, até o Mar Mediterrâneo, que é o Oceano Atlântico, né? Bem, este canal foi nacionalizado em 1956 por Gamal Abdel Nasser, e aí a França, a Inglaterra, que dominava o canal, juntaram com Israel e fizeram uma guerra contra o Egito. Durou uma semana, a ONU deu ganho de causa para o Egito, e de lá para cá é um canal que pertence totalmente à República Árabe do Egito e fatura por ano 6 bilhões de dólares em tarifas. O outro canal é um canal bem menor, menos da metade, 77 quilômetros, que é o Canal do Panamá. Este canal liga o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. Na América Central, ele tem 77 quilômetros de comprimento, foi inaugurado em 1914. E só em 1999, ele passou à administração do próprio Panamá enquanto país. Antes disso, eram os Estados Unidos que administravam. Ele rende por ano 2 bilhões de dólares e responde só por 4% do comércio mundial que passa por ali. Por fim, o canal Ben Gurion, ele existe em projetos e estudos desde o início de 1960, mas ganhou forças a partir da guerra dos seis dias, de 5 a 10 de junho de 1967, quando o canal de Suez foi fechado. O canal de Suez ficou fechado até 1975. São oito anos de fechamento. Este canal, Ben Gurion, ele é do Mar Vermelho, que vem lá do Pacífico, só que em vez de ir dirigido no braço de mar que vai até o Suez, ele entra no chamado Golfo de Acaba, onde fica a Arábia Saudita e na ponta fica a Jordânia, e a cidade lá na pontinha, no sul de Israel, chama-se Eilat. Então, se este canal for construído, ele partiria de Eilat, passa pelo deserto de Negev e chega na faixa de Gaza para desembocar no mar Mediterrâneo. Não se tem em detalhes a estimativa do canal, mas chegou-se a falar em explodir até 500 bombas atômicas no subsolo para abrir, então, o terreno, para que, então, as águas do Mediterrâneo se juntassem com as águas do Mar Vermelho. Eu acho que este é um dos motivos que Israel faz essa limpeza étnica, essa eliminação dos palestinos naquela região da faixa de Gaza.